Olá, pessoal! Tudo bem? Galera amada do coração! Hoje eu tô aqui para te dar uma aula incrível para você ficar craque. Eu tô falando craque, gente, do bico de confeitar. Gente, são para mais de 200 bicos de confeitar. Eu tô falando da linha Wilton. Tem Celebrate, tem Mago, tem diversos bicos de confeitar. Mas eu vou te dizer a numeração dos bicos da Wilton. Bom, nós vamos fazer um curso intensivo com mais de 3 dias só trabalhando com bicos de confeitar. Combinado? Então, se você é iniciante e quer aprender de verdade, aqui é o lugar. Bom, gente, hoje eu vou te mostrar o bico 21, que é um bico pitanga. Tudo que é pitanga vai do 13 até o 32, exceto que tem aquelas pitangas bem grandonas, tipo o bico profissional 1M que faz rosetas lindas. E eu também vou te mostrar. Eu vou utilizar aqui o glacê real industrializado. Se você ainda não sabe dar o ponto perfeito do glacê real, eu vou deixar aqui em cima, ó, no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você assistir o vídeo depois. Combinado? Então vamos lá, gente. Bico 21, que é uma pitanga. Eu vou usar também o pitanga 1M para você fazer rosetas lindas em seu bolo. Vai ficar incrível. E é claro, decorando em um bolo com uma cobertura com pasta americana. E nesse vídeo também, gente, eu vou te ensinar a fazer lindas filigramas sobrepostas no bolo em três bandões incríveis. Ó, se você gostar desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em grupos de confeitaria. Vai me ajudar muito. Então vão ser mais de três aulas. Combinado? Então vamos nessa, porque eu vou te ensinar os ângulos para você não errar mais. Se você é aquele que compra bicos de confeitar, nem sabe para que utilizar, nem como ele funciona, eu vou tirar suas dúvidas hoje nesse vídeo e nos vídeos que vêm aí pela frente. Beleza? Vamos nessa, então. Antes de confeitar qualquer bolo, você deverá primeiro conhecer o ângulo da confeitagem com bicos. Aqui eu tenho um saco de confeitar com glacê real industrializado e o ângulo é 90 graus, com o bico bem em pézinho. Assim, pessoal, é 45 graus. E nunca esqueça de confeitar com os dedinhos aqui, ó, para que a manga de confeitar não fique tremendo na hora que você estiver confeitando no seu bolo. Vamos de novo? Ângulo de 90 graus, 45 graus, 45 graus 3 horas para você que é canhoto ou 45 graus 9 horas para você que é destro. E o ângulo de 6 horas, com o bico bem em pézinho. Aqui, como você pode ver, eu tenho o bico pitanga 21. Eu vou tocar no ângulo de 45 graus, dois dedinhos para não tremer a manga de confeitar. Eu vou tocar, pressionar, 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 parando de pressionar, eu vou saindo. De novo, toca, pressiona, pressiona, vem parando de pressionar e sai. Para criar essas lindas conchas. Eu vou tocar no ângulo de... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto